Oi pessoal, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Helena, a nova filha da Maria Clara. E agora a gente vai passear... Pra Disney World. Sério que a gente vai pra Disney? Aham. Opa! Mas antes da gente chegar nesse mundo de sonho e fantasia, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá mamãe! Tem você. Pronto, já podemos ir. Filha, já estamos chegando. Filha, agora a gente vai andar no trazinho até o parque, porque é muito longo. Filha, olha só o castelo da Disney. Ele é muito grande. Que bonito, mamãe! Filha, eu vou levar você pra andar no carrinho. Mamãe, eu vou querer o carrinho vermelho. Ou azul. O azul é tão bonito. E tem o amarelo também ali, olha. Filha. Mamãe, mamãe. Mamãe, eu vou querer o carrinho amarelo. Tá, filha. Não sei se vai dar. Gente, agora eu sei que vai dirigir. Agora eu vou te levar na montanha russa dos três anões. É dois sete, mamãe. Ah, tá. Dá beijinho. Filha, a mamãe trouxe bananinha. Você quer? Não, mamãe. Obrigada. Tá bom, filha. Mas eu vou comer papinha. Tá. Filha, agora a gente vai assistir o filme 3D. Vamos pegar o seu óculos. Pessoal, aquele lugar que eu acabei de sair foi um cinema 3D que eu adorei. Agora eu vou pra outro brinquedo que é o passeio de barco aqui na Disney. É tipo pra você conhecer o mini mundo. Será que é bom? Vamos lá ver. Tá cheio aqui hoje. Agora nós estamos numa fila de uma mansão assombrada. Será que a gente vai se assustar, filha? Vamos ver. Ela mexeu, mexeu, mexeu. Gente, ela tá se mexendo. Sério que ninguém percebeu isso? Só eu? Galera, pelo que eu tô entendendo, isso daqui é tipo um 10 fantasmas. A gente tá andando, se segurando, pra gente não se perder. Gente, eu fiquei com muito medo daquele brinquedo. Vocês viram? Tinha um monte de fantasma. Eu fiquei com meu cabelo arrepiado. Nossa, filha, seu cabelo tá todo arrepiado. Filhinha, agora você se segura. Tá bom, mamãe. Filha, quer sorvete? Eu quero. Eu quero. Acabou. Quero mais. Acabou. Compre mais. beijão. Papai te deu. Olha a girafa. Nossa, parece com o Rei Leão. Mãe, olha lá. Ele é feitinho bebê. Você tá vendo? Eu vi, filhinha. Que lindo. Que legal. Olha lá, mamãe. Ele é bebezinho. Bebê. Viu? Que gracinha. Pessoal, agora a gente tá subindo na casa da árvore. Ih, deixa eu correr que bem bem sumiu. Mamãe, volta aqui. Filha, seu cabelo tá todo desarrumado. Ah, mas você tá no parque, mamãe. Isso é normal. Gente, como aqui é alto. Parece uma coisinha de verdade. Mãe, você viu aquilo ali? Tem um monte de frutinha ali pra gente comer. É. Mas tá velha. Não pode comer, não? Não. Não. Espere por mim, mamãe. Vamos ter que subir de novo. Por quê? Porque essa saída... Não pode eu sair. Sério? Não acredito, gente. É muito alto. Não tem como subir isso tudo, mamãe. Vai, vai subir. Vamos. Vamos aqui, mamãe. Vem cá. Aqui, ó. Filha, já tá na hora do papá. Já vou preparar essa comidinha. É de couro. Nossa, mamãe. Tá aguando essa comidinha, hein? Mas a sopinha, filha. Você também gosta. É, a sopinha é boa também. Vou comer tudo pra ficar bem fortuna. Ah, quero ver. Tá aguado. Parece suco. Suco, né? Merdinho. Filha, você tem que comer tudo porque o parque gasta muita energia. Ah, meu Deus, não. Não, que já não. Vou ter que pegar o paninho. E aí, filha. A sopinha tá boa? Tá boa, mamãe. Que delícia. Gente, essa vida de mãe não é fácil. Tem que dar remedinho na hora da comida. Vai, filha, o remedinho. Ah, não. Esse remédio é ruim. Filha, tem que beber. É ruim. É ruim. É, que remédio ruim, mamãe. E agora... Agora eu quero ver a sopinha de ervilha. Acho que eu já comi demais. Não aguento. Mas você já comeu tudo. Tá na hora de trocar essa fraldinha, né? Minha fraldinha, acho que eu fiz todo. Deixa eu trocar logo, né? Pra olhar. Eca, filha. Que nojo. Filha, você fez de pra caramba. Vai chuchu. Olha. Eu vou ter que jogar fora. Eu vou ter que jogar no lixo do parque ainda. Tá, filha. Agora vamos pegar outra fraldinha. Eu vou ter que jogar fora. 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 Mas então, galera. Esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado na descrição. Deem seu like. Se inscreva no canal. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.